Renato Augusto, anteriormente meia do Corinthians, agora integra oficialmente o elenco do Fluminense. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira por meio das plataformas de mídia social do clube. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Na tarde de ontem, o jogador realizou exames médicos como parte do procedimento preparatório para a pré-temporada. O Corinthians optou por não renovar o contrato de Renato após a temporada passada, proporcionando ao jogador a oportunidade de buscar novos horizontes em outros clubes, expressando o desejo de colaborar com o técnico Fernando Diniz do Fluminense. Renato traz consigo experiência prévia no clube, tendo atuado no futsal do Flú. Na última temporada, ele destacou-se com 45 participações em jogos, 6 gols marcados e 10 assistências, liderando a equipe em passes que resultaram em gols ao longo da sua passagem pelo Corinthians. Renato Augusto acumulou impressionantes 243 jogos, 30 gols e 33 assistências em duas etapas distintas no clube. Apesar disso, não estava nos planos do técnico Mano Menezes para a próxima temporada. E aí, Fiel, você acha que o Renato Augusto vai ter um bom rendimento no Fluminense? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! E aí, Corinthians!